Na tarde deste domingo a Polícia Militar foi acionada ao Bosque dos Ipês, segundo o distrito de Jiparaná para atender uma ocorrência de estupro de vulnerável De acordo com informações, o suspeito, um homem de 37 anos, foi quem cometeu o ato cruel com um garoto de 9 anos de idade O fato ocorreu após a mãe da criança ter o levado a uma lanchonete quando em dado momento perdeu o garoto de vista, que estaria na companhia de um conhecido Na madrugada a mãe estava com a criança em uma lanchonete De repente chega um conhecido, conhecido da família, amigo, para apresentar a criança para outras pessoas A mãe permitiu e aí a criança foi com esse indivíduo E em determinado momento a mãe disse que não viu e a criança saiu da sua vista Aí a mãe imaginou que ainda estivesse com o indivíduo Passou aproximadamente uns 40 minutos, a mãe começou a se preocupar com a falta da criança Começou a procurar, não encontrou a criança na lanchonete Foi até casa, começou a ligar para parentes, amigos e tal Falando isso já na madrugada, atrás da criança Até que de repente a criança chega sozinha em casa, andando, todo sujo Aí a mãe começa a perguntar, perguntar Entra a madrugada dentro e a criança não fala Até que quando a mãe vai dar banho na criança Vê que a criança tinha sido vítima de violência sexual Após saber que o filho foi vítima de estupro A mãe do garoto ligou para alguns parentes Que de imediato conseguiram localizar o suspeito e capturá-lo A mãe questionou o que tinha acontecido, a criança falou e disse que o indivíduo ameaçou De matar a mãe, a criança e outras pessoas, caso a criança contasse A mãe chamou o parentes e aí foram lá e capturaram o indivíduo Que é o autor da infração penal Foi conduzido aqui para a delegacia de polícia A polícia militar também foi acionada e ao chegar no local Onde o suspeito, identificado como Matheus Adriano estava Se depararam com a população enfurecida Tentando entrar na residência onde ele foi localizado Cerca de 50 pessoas com pedaços de madeira, pedras e outros objetos em mãos Estavam com sangue nos olhos para se vingarem do crime bárbaro cometido contra o garoto Sendo necessário, os policiais fazerem uma escolta à viatura a pé Para que Matheus não fosse linchado Ele é macho para fazer com criança Agora com homem, para soltar na mão de homem uma praga dessa A criança passou por exames com o médico legista Onde foi constatada a veracidade do crime de estupro O médico legista já constatou a violência sexual Infelizmente na criança realmente aconteceu O indivíduo agora está sendo flagranteado Vai ser encaminhado ao Poder Judiciário E esse caso vai ser encerrado pela Delegacia Especializada de Proteção à Mulher e à Criança Com o delegado Júlio Paixão E esse caso vai ser encerrado pela Delegacia Especializada de Proteção à Mulher e à Criança E esse caso vai ser encerrado pela Delegacia Especializada de Proteção à Mulher e à Criança